Daqui a pouco, a rainha dos caminhoneiros no palco da Chapada dos Guimarães. Daqui a pouco, Marina e Aquilina jogam na fogueira o temido Geraldo Sem Medo. Ilha das Bruxas. Quarto capítulo. Daqui a pouco. A história de Anarraios é trovão. Oferecimento, Brahma Shoppe pensou cerveja pediu Brahma a número 1. São Luís Nestlé, qualidade em biscoitos. Amaciante, bom biju, floral e lavanda. É da Bombril. Leite Moça, você faz maravilhas com Leite Moça. Sadia, qualidade que a família gosta. Ilha das Bruxas. Oferecimento. Amaciante, bom biju, floral e lavanda. É da Bombril. A tragédia continua o drama dos curdos na luta contra Saddam. A dieta do gordo, a odisseia do homem que emagreceu 221 quilos em 18 meses. Kevin Costner, a intimidade do mais novo símbolo sexual de Hollywood. Um guia de beleza, o bumbum perfeito ao alcance de todas. Exclusivo, o fim do último segredo russo. A escola secreta de cosmonautas. Se o relato aconteceu, virou mais perto. Nesta segunda, momentos decisivos. Tem mais bruaca. Eu estou disposto a ajudar o senhor a caçar. O vira isca de bruxa, na mais arriscada batalha de Santo Antão. Se não ficar provado que minha irmã é uma bruca, eu me separo de ti. Para as forças do bem, o desafio está lançado. Calma, demônio pro inferno! E esta alma não é tua! Ilha das Bruxas. Última semana, nesta segunda, depois de Ana Raios e a Trovão. O Brasil passa na manchete. Seu bebê. Ensinamentos e conselhos modernos para todas as mães. A vida do bebê. A grande obra do Dr. Rinaldo Delamare em novíssima edição. Bloco, livros de qualidade. Rede Manchete. Mais um ano, a primeira no tênis internacional. A partir de abril, Ivan Lendo, Steffi Graf, André Gassi, Mônica Seles, Stefan Nedberg, Gabriela Sabatini, Boris Becker. Os grandes nomes do ranking em torneios ao vivo. Pelos quatro cantos do planeta, cobertura exclusiva do circuito mundial. Tênis internacional, exclusivo na manchete. Maio 991. Espaço, a última fronteira. Indo ao encontro do desconhecido, onde nenhum homem jamais esteve. Girl, McCoy, Scott, Uhura, Sulu, Spock. A tripulação da Enterprise está pronta para uma nova missão. Comemorando o aniversário de 25 minutos da série Jornada nas Estrelas. O filme, neste domingo, 5 e meia da tarde. Os de Ana e Maria Lua estão nas mãos de Bastião. Eu quero que vocês vão me buscar o Bastião. E me trago ele aqui de qualquer jeito. Eu quero saber da verdade do que doer. Quando eu tomo a decisão, está tomada. Você vai apagar esse homem. A história de Ana Ralho e Zé Trovão. Nesta segunda, depois do Jornal da Manchete. Oferecimento, São Luís Nestlé. Qualidade em biscoitos. Manchope. Pensou cerveja, pediu Bram Manchope. A número 1. Amaciante mão biju. É o bom, é da Bombril. Do Marge, o caldo nobre da galinha azul. Sadia, há 47 anos, respeitando o consumidor. O Pantanal é assim. E o Brasil, vai assistir isso parado? Não, não deixe o Pantanal chegar ao seu último capítulo. Uma campanha da Rede Manchete.